Eu tenho amigos que não sabem o quanto são meus amigos. Eles não percebem o amor que eu lhes devoto e a absoluta necessidade que eu tenho deles. A amizade é um sentimento mais nobre do que o amor, eis que permite que o objeto dela se divida em outros afetos. Enquanto o amor tem intrínseco ciúme que não admite a rivalidade. E eu poderia suportar, embora não sem dor, que tivessem morrido todos os meus amores. Mas eu enlouqueceria se morressem todos os meus amigos. Até mesmo aqueles que não percebem o quanto são meus amigos, e o quanto a minha vida depende de suas existências. Alguns deles não procuram, basta me saber que eles existem. Essa mera condição me encoraja a seguir em frente pela vida. Mas porque não os procuro com assiduidade, eu não posso lhes dizer o quanto eu gosto deles. Eles não iriam acreditar. Muitos deles estão ouvindo essa crônica e não sabem que estão incluídos na sagrada relação de meus amigos. Mas é delicioso que eu saiba e sinta que os adoro. Embora não declare e não os procurem. E às vezes, quando os procuram, eu noto que eles não têm noção de como me são necessários. De como são indispensáveis ao meu equilíbrio vital. Porque eles fazem parte do mundo que eu, eu tremulamente, construí. E se tornaram alicerces do meu encanto pela vida. Se um deles morrer, eu ficarei torto por um lado. Se todos eles morrerem, eu desapo. E por isso que, sem que eles saibam, eu rezo pela vida deles. E me vergonho, porque essa minha prece é, em síntese, dirigida ao meu bem-estar. Ela é, talvez, fruto do meu egoísmo. Por vezes, eu mergulho em pensamentos sobre alguns deles. Quando viajo e fico diante de lugares maravilhosos, cai-me alguma lágrima por não estarem junto de mim, compartilhando daquele prazer. Se alguma coisa me consome, me envelhece, é que a roda furiosa da vida não me permite ter sempre ao meu lado. Morando comigo, andando comigo, falando comigo, vivendo comigo, todos os meus amigos. E principalmente os que só desconfiam, ou talvez nunca vão saber, que são meus amigos. A gente não faz amigos. Reconhece-os. Reconhece-os.